Sérgio, na Star Fox você trabalha com toda a linha de aparelhos celulares da Motorola. Tudo que a Motorola tem na Star Fox. Tem Elite, Elite, Light 2, e a promoção da semana. Você já conhece o DPC 650? Aparelho campeão da Motorola. A Star Fox vai vender ele pra você com linha 011 São Paulo. Mas preste atenção, o aparelho que vem com kit original da Motorola, certo? Isso mesmo. Tem duas linhas no visor? Duas linhas no visor, é a nova geração que vem com bateria, carregador, kit original da Motorola. Garantia de um ano, né? Garantia de um ano e manual é português. Manual é português. Agora, se você não conhece o aparelho, eu vou mostrar pra você. Dá uma olhadinha. Tá vendo aqui o aparelho? Fechou, abaixou a antena, tem uma régua que tá aqui, convenientemente, pertinho da gente. Pra mostrar pra você, ó. São 14 centímetros. Com a antena, são 15. Quanto você carrega o seu celular? No bolso da calça. Na frente? Esse dá pra carregar. Eu também, mas cabe no bolso do Blazer, se você quiser. Tá aqui dentro, tá legal? Bom, com linha São Paulo, 011, precinho. Vamos lá, Sérgio. Precinho, à vista, moleza, 899. Tem bastante, né? Tem bastante, mas é só essa semana. Só essa semana. 899 é o aparelho com linha São Paulo, 011, certo? Certinho. Agora, se a sua cartinha sai e você não quer habilitar, o que você faz, Sérgio? Compra a cartinha? A gente compra a cartinha. Agora, comprou a cartinha, você paga com cheque na hora, certo? Certo. Agora, pro pessoal que não tem cartinha, quer o aparelho, mas não quer pagar à vista, o que você faz? A gente parcela em até 10 vezes iguais. Mas em 10 vezes? 10 vezes. Essa semana, 10 parcelas iguais de 139. 10 de? 139. De segunda à sexta-feira, das 9h às 19h, no sábado, das 9h até às 2h da tarde, na Rua Martinico Prado, 26, quarto andar, conjunto 45. Vai estar, Fox, o telefone é? 222-7788. Vem.